Olá, eu sou Márcio Fernandes e desta vez estou aqui para falar sobre mais uma iniciativa da EAD da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, aqui no sul do Brasil. Agora é a vez do LICOM, o Portal Livre Conhecimento, um espaço virtual com cursos e recursos educacionais de acesso geral para qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil. São opções transversais, você poderá utilizar em diversas áreas do conhecimento, em diversos níveis, em diversas situações da sua vida cotidiana. Compartilhe essa ideia e mais do que isso, o LICOM te permite produzir conteúdos. Se tens uma iniciativa inovadora, se tens um projeto diferente, seja ele individual ou coletivo, manda para a gente, o endereço está aqui e aqui mostra como participar. Se aprovado, nós colocaremos no LICOM e toda a sua sapiência, toda a sua sabedoria também será compartilhada, porque entendemos que a educação superior, o acesso ao ensino superior, deve ser um direito humano fundamental, um bem social e, portanto, um dever do poder público. Venha para o LICOM, venha para essa jornada e nos ajude a concretizar este sonho coletivo. LICOM Legenda Adriana Zanotto